Fala galera, beleza? Sabe quando tudo dá errado e você está tomando aquele amasso mesmo de meia guarda? Um cara que sabe estabilizar bem a meia guarda é dar trabalho, cara. Então você está tomando aquele amasso. E é sempre bom ter uma carta na manga, né? Eu amo usar lapela desde que eu iniciei no jiu-jitsu. Porque são posições que você não precisa de força. Essa aqui, por exemplo, mesmo que ele seja pesado, eu consigo me dar bem usando a lapela. Vou pegar a lapela e passar para cá. Vou pôr no pé. Pesa aí. Ó, pode pesar. Ó, incomoda. Você pode pesar agora. Pega. Na perna, a gente tem muita força. Tá? Então o que vai acontecer? Quando eu esticar a perna aqui que eu conseguir esse alívio, eu começo a entrar debaixo dele e catar lá no joelho dele, ó. Dá para ver a mão aí? Calma. Lá no joelho. Então não adianta agora, a força da perna é para aliviar o peso. Não adianta eu querer raspar ele com isso aqui só, não. Por quê? Está vendo que ele está com a mão não tatando? Todo mundo vai com a mão não tatando. Eu vou quebrar a postura dele aqui no quadril, ó. Puxando o joelho dele aqui, ó. Aí eu vou ter duas opções. Volta aqui, ó. Então, entrei, ó. Rachei. Vou amar a saída. Mas eu tenho uma opção também de já finalizar ele direto no meio do rasgo. Puxo lá. Se você não tiver muita flexibilidade, viu o tanto que eu saí o quadril? Para chegar essa mão aqui, você pode segurar o kimono mesmo aqui, ó. Por dentro, tá? A hora que ele cair, ó. Um, dois. Pegou a mim, ó. Ó, mais uma vez. E caí, ó. Entrei. Certo, ó. Agora, olha aqui, ó. O joelho, ó. Bateu o joelho, caiu. Olha o braço dele onde tá. Aqui, ó. Aqui já é. Se ele não bater aqui, você... Puxa pra cá. Finaliza. Então, é uma posição muito boa. Como eu falei, eu gosto muito de lapela. Vocês que me seguem sabem que eu venho nos meus cursos. Eu tenho um curso aí completo de lapela. Trabalha lapela em todas as posições. Guarda fechada, 100kg, botada, norte-sul, quarta-apoio, nas costas, todo canto. E essa modernidade aí do jiu-jitsu, da guarda de lapela. Trabalha muito guarda de lapela. Como raspar, como finalizar, como passar, como neutralizar esse jogo. É um curso completo por apenas 100 reais. Eu vou deixar o link do curso aí no site, na descrição. Quem tiver interesse, clica no link e dá uma olhada. Lá tem vídeo-aula grátis pra você olhar, ver o conteúdo do curso. Beleza? Os...